Aqui é Felipe Lintes, sou pré-candidato a deputado federal por São Paulo. Pessoal, é o seguinte, como certamente vocês já estão sabendo, aconteceu no dia 1º de maio um ato dos petistas aqui em São Paulo, contando com a participação não somente de Lula, como também da artista lacradora Daniela Mercury, que optou por atacar o agronegócio brasileiro, mentir sobre o governo de Jair Bolsonaro, inclusive sobre ela mesma. Veja só que coisa interessante. Mas é claro, aqui comigo, Felipe Lintes, a verdade nada além da verdade, será mais uma vez mostrada a você que me acompanha diariamente. Quer entender melhor? Então vamos primeiro para a fala da artista, que resolveu afirmar isso aqui. E eu gosto muito do Brasil ter tantas riquezas. Mas eu quero dizer que a agricultura tem 260 bilhões por ano de apoio, de leis de incentivo. E a cultura não tem nenhum. Então quem acha que os artistas brasileiros recebem dinheiro? Eu nunca trabalhei nem ganhei dinheiro de governo qualquer. Estou aqui com meu coração. Nunca fiz campanha política para ninguém. É a primeira vez na minha vida, desde a última eleição que eu faço. Contra e a favor de quem eu acredito que seja fundamental para o Brasil. Por isso que eu estou aqui hoje com vocês. Ah, maravilha. Bom, vamos lá. Daniela Merco, deixa eu te dizer uma coisa. O agronegócio brasileiro recebe 260 bilhões de reais de incentivo em forma de lei anualmente, porque o agronegócio brasileiro é produtivo. Inclusive, conforme você está vendo aí na sua tela, vamos dar uma aula aqui para a lacradora. O agronegócio brasileiro, mais uma vez, salvou a economia brasileira. O PIB brasileiro cresceu graças, em grande parte, às exportações do agronegócio do nosso Brasil. Eu, Felipe Lentes, nunca precisei de artista lacrador para poder me alimentar para sobreviver, para poder ter saúde. Não, não, não. Muito pelo contrário. Nunca precisei da senhora, dona Daniela Mercury, para colocar o alimento na minha mesa, para que o alimento chegasse até a boca da minha esposa, para chegar à boca da minha mãe, do meu pai. Sabe de quem que eu preciso? Do agronegócio. O agronegócio brasileiro é aquele que sustenta não somente as famílias brasileiras através da entrega de alimentos ricos e nutrientes, como também é o mesmo que sustenta milhões de brasileiros através do emprego que este setor gera. Eu preciso do agro, não preciso de artista. Portanto, o que existe aqui no Brasil atualmente, dona Daniela Mercury, para que fique também bem claro, é que o governo Bolsonaro não cortou o dinheiro da cultura. Ele apenas diminuiu o teto de financiamento da Lei Rouanet. É preciso ter um limite com o gasto do dinheiro do povo. Outra coisa, o governo do presidente Jair Bolsonaro só parou de destinar dinheiro da Lei Rouanet para mamador desta lei, para aqueles que faziam farra com dinheiro público, como é o caso de alguns artistas, como é a situação da Fundação Roberto Marinho, que conforme você também está vendo aí na sua tela, teve a proibição pelos próximos três anos de captar recursos da Lei Rouanet e ainda penalizada a devolver 54 milhões de reais aos cofres públicos. Tudo isso porque, segundo informações do secretário especial de cultura Mário Frias, a Fundação Roberto Marinho, ligada à TV Globo, não teria prestado corretamente as contas dos recursos obtidos via Lei de Incentivo à Cultura, a famosa Lei Rouanet. Outra coisa, olha só, de novo, o que Daniela Mercury resolveu afirmar sobre ela mesma. Prestem muita atenção. Hum, que interessante. Bom, vamos começar do final, as duas mentiras de Daniela Mercury. No caso, ela afirma que jamais fez campanha política para ninguém, a não ser agora, neste momento atual. Mas Daniela Mercury sempre pousou ao lado de Dilma Vanna Rousseff. Olha só, essa notícia aqui é recente, em 2022, mas eu tenho aqui uma outra foto colocada na sequência que mostra essa proximidade da Daniela Mercury que vem há muito tempo com Dilma. Olha só, até pela foto você percebe, uma foto antiga. Essa foto aqui tem aproximadamente oito anos, da Daniela Mercury apoiando aqui Dilma Rousseff, participando de eventos ao lado dela. Então, Daniela, não minta, não é a primeira vez que você participa ao lado de políticos em eventos, faz, mesmo que de maneira indireta, propaganda política para essa turma do PT da esquerda. Você sempre foi uma pessoa de esquerda. Outra coisa, Daniela Mercury, como vocês viram aqui, ela afirmou que jamais dependeu de governo, de dinheiro público para poder crescer na carreira. Bom, parece que não é muito bem isso que acontece não, viu? Olha só essa notícia. Através de pesquisa no site do governo federal, foi obtido, no ano de 2007, um recurso de R$ 814 mil a lei Rouanet, que teria sido levantado pela artista Daniela Mercury para realizar 12 apresentações. Olha só esta outra informação que nós conseguimos encontrar. Réveillon de Fortaleza, no ano de 2009, portanto, época em que o PT estava no poder, custou quase R$ 5 milhões. Se formos colocar em valores atuais, pode jogar para mais de R$ 10 milhões. Para o povo de Fortaleza assistir ao show da baiana Daniela Mercury, o município teve que pagar R$ 650 mil, além dos cachês e da hospedagem, para a cantora em um hotel cinco estrelas em quarto de luxo, conforme foi exigido por ela. A prefeitura de Fortaleza, no estado do Ceará, pagou inclusive passagens aéreas para 26 pessoas, argou com excesso de bagagem de uma tonelada, aliás, prefeitura não, né? O povo, pelos equipamentos, além de ter fretado um jato particular com capacidade para oito pessoas, também uma exigência da Daniela Mercury. Em Fortaleza foram disponibilizados cinco carros com motorista, uma para a artista e mais quatro para a banda, outra exigência de Daniela Mercury, a qual, conforme vocês viram aqui no vídeo, aliás, vale a pena rever de novo, jamais dependeu de qualquer governo para poder crescer na carreira, para poder se sustentar. Escutem. Os artistas brasileiros recebem dinheiro. Eu nunca trabalhei, nem ganhei dinheiro de governo qualquer. Estou aqui com meu coração. Nunca fiz... Hum, maravilha. Bom, vamos continuar, né? O valor foi o mais elevado de todas as festas realizadas pela prefeitura de Fortaleza na administração da prefeita Luiziane Lins. Detalhe, o partido dela, PT. Qual o partido que Daniela Mercury sempre esteve mais próxima? O PT. Só a despesa com artistas e estrutura física chegaram a mais de dois milhões de reais contra um milhão e cem mil do Réveillon do ano anterior a 2009, no caso, 2008. Bom, aí o que acontece? Outra informação que eu achei também bem interessante mostrar a vocês é isso aqui, ó. Ministério da Cultura, Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura, né? Reunião da Comissão Nacional de Incentivo à Cultura, SENIC, do ano de 2013, no ano de 2013, no ano de Dilma Rousseff, essa mesma que está aqui, ó, do ladinho da Daniela Mercury. Olha só que beleza. No governo da Dilma, foi disponibilizado, aprovado um valor de R$ 1.568.790,00. Ó, vou deixar bem maior aqui pra vocês, pra que vocês acompanhem nitidamente comigo. Tá aqui o valor, ó, em vermelho. R$ 1.568.790,00. Tá? Qual que era o foco? Comissão destacou as contrapartidas do projeto com ensaios abertos para estudantes e ONGs. Você entende agora por que que tem uma claque de estudantes e ONGs que apoiam o PT? E o fato de prever 150 mil ingressos, entre aspas, né, aí, gratuito. Não sei se é o entre aspas mesmo, né, ou se era efetivamente gratuito ou não. Decidiu-se pela aprovação do projeto, acompanhando o parecer técnico. Valor aprovado, R$ 1.568.790,00. Então, Daniela Mercury, mesmo que de maneira indireta ou direta, já foi, sim, beneficiada com recursos públicos, lei com lei, através de leis de incentivo à cultura, ao contrário do que ela afirmou. Daniela Mercury, no show cheia de graça, tem mais, tá? Não parou por aí. Para financiar o projeto, o presente projeto propõe a criação de novo álbum da artista Daniela Mercury a ser gravado em estúdio, mesclando composições autorais criadas especialmente para o projeto com parceria de novos talentos e aquela leitura de grandes clássicos da MPB. Valor aprovado, tá aí R$ 277.481,50. Detalhe, isso em 2013, valores de 2013. Nós estamos falando de nove anos, né, depois. Então, você pode aqui quase que dobrar esses valores em valores atuais. Bom, mas, Daniela Mercury, o que que ela afirma? O que que ela quer que você acredite? Artistas brasileiros recebem dinheiro. Eu nunca trabalhei nem ganhei dinheiro de governo qualquer. Tô aqui com meu coração. Tô aqui com meu coração. É, parece que o coração dela, na verdade, aceita um pouquinho de dinheiro público para financiar turnês, shows, ingressos e por aí vai. É claro, não existe nada de crime cometido por Daniela Mercury, apenas uma situação um pouco quanto conflitante, né, entre o que ela diz em comparação com a verdade que eu trago aqui a vocês. Pessoal, se você gostou desse vídeo, já sabe, curta, comente e compartilhe. Meu nome é Felipe Lintz e sou pré-candidato a deputado federal por São Paulo. Te vejo na próxima oportunidade. E tchau, tchau. E tchau. E tchau, tchau.